O último de parto, você já passou por três experiências, todos foram cesárea, né? Todos cesárea, todos. Foi agendado, você que escolheu. É, o Henrique, começou com o Henrique, ele nasceu sentado. Então, tava sentado, não virou. Existem pessoas que são a favor de fazer aquela manobra, né, fora da barriga, mas eu não queria optar por isso. Sim. E aí eu falei, vamos pra cesárea pra ver como que é. E, meu, eu amei a cesárea. De verdade, pra mim não foi assim, lógico, teve dor, né? No dia seguinte, mal consegui levantar. A primeira levantada. Exato, pelo amor de Deus. Foi, assim, é tenso, né? Uma cirurgia. Porém, eu achei que fosse pior, sabe? Depois de uma semana, eu já tava super bem. Então, aí eu falei, bom, ok. Segundo, eu pensei muito em parto normal. Parto normal, cesárea, só que eu tenho um trauma muito grande com ginecologista. É um trauma que aconteceu lá atrás, no passado, e eu não consigo, não consigo. Pra fazer exame ginecológico, eu desmaio, tipo assim, eu passo muito mal. Então, assim, minha médica falou, pra que você vai tentar? Pra quê? Pra provar o quê? Pra quem, entendeu? Sua escolha ali, entende? Se fosse realmente um sonho, um desejo, né? Aí, beleza. Mas não era, nunca foi um sonho ter parto normal, sabe? Pra mim. E eu penso sempre assim, é saudável pro bebê? É pra mim? Então, beleza. Se não fosse saudável pro bebê, aí eu faria parto normal. Mas se tá tudo certo, então... E aí, foi cesárea, eu falei, o terceiro também, e assim, eu terceiro também, pensei bastante no parto normal. Falei, ai, amor, será? Mas pelo menos eu quero sentir aquela coisa, a bolsa estourou, entendeu? A contração, só que a minha médica também me explicou que, por exemplo, eu tive o Guigui e o Rick muito perto. E o Bernardo um pouco mais distante, mas a questão do útero, ele tá muito fino. Quase a cicatriz da cesárea. Papel, ela falou. Quando ela tirou o Bernardo, ela falou, meu, seu útero tá um papel. Então, assim, é perigoso ter rupturuterina na hora, né? Então, assim, existem... A chance é pequena, tá? Mas pode ter. E já que pode ter, prefiro prevenir. Então, foi, eu amei. Os três, amei. O seu foi o quê? Você foi cesárea também. O meu foi cesárea também, eu também optei... Eu não me imaginava tendo um parto normal pela dor, mas também não me imaginava. Só que eu tive algumas complicações, né? Eu tive hemorragia e tal. Eu vi que você teve que ir pro hospital. E aí, até eu conversando com o meu médico agora, um outro médico. E aí, eu tava falando, numa segunda gravidez, eu falei, eu penso. Não sei se eu vou pra um parto normal. Eu falei, acho que só quando tiver chegando a hora que eu vou realmente conseguir tomar essa decisão. Exato. Mas hoje eu já consigo pensar nisso. Porque eu já passei pela cesárea, eu já passei pela amamentação, eu já vi outras experiências que eu não fazia ideia de como eram. Só que eu falei, eu também não sei se eu quero. Aí, ele falou, ó, primeiro, né? Tem a questão do útero. Ele falou, não é que você teve cesárea, é que você não pode ter o parto normal. Você pode. O que é muito perigoso é induzir o parto. Então, assim, você tem que entrar em trabalho de parto naturalmente. Porque fazer a indução é perigoso. E, ou pode fazer a indução mecânica. Só que aí é um rolê que eu falei, ah, não. Se tiver que ir pra esse rolê, que coloca uma bombinha pra ajudar... Não sabia que isso existia. Aí eu falei, ah, não, aí já também não é pra mim, não. É, pra mim também não. Mas eu falei, eu acho que talvez eu não vá realmente pra um parto normal. Mas eu quero esperar sentir a contração, tal. Mas é isso que eu tô falando, né? Deixa chegar. Deixa chegar. O meu pensamento era igualzinho. E a gente... E eu fui, juro pra você, eu fui até... Tanto é que o parto do Bernardo, pra eu decidir o dia, foi assim... Eu comecei a chorar. Eu falei, não sei o que eu faço. Porque, meu, ele nasceu dia 6 de janeiro. E foi planejado, só que eu não planejei que ia ser em janeiro. Não escolheu, tipo, ah, vai sair. Exato. Sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, eu fiz a tabela chinesa. E na tabela chinesa, eu tava dizendo que pra eu ter minha menina, eu tinha que engravidar em abril. E aí eu peguei e falei, ok, vamos namorar em abril. Só que eu não pensei que se eu engravidasse em abril, eu ia, tipo, ele nasceu em janeiro. E no começo de janeiro. E assim, eu não queria. Nossa, jamais. Como em janeiro... E sabe o que eu acho que foi tenso? Você passou o calor, né? Tipo, dezembro, janeiro. Também, puxado. Puxado. E perto de Natal e Ano Novo, e aí você não sabe se vai, sabe? Você não consegue ficar em pé mais. É horrível, você parece um pinguim, né? É horrível, gente. E aí, eu não queria que ele nascesse no começo, porque... Por causa de férias escolares, festinhas e etc, ninguém vai. A gente pensa isso também. Né? Eu queria que ele fosse aquariano e não capricoriano. Então, assim, sabe? Eu não queria que fosse virginiano, porque o Leandro já é. Já é. Eu não queria que fosse de gêmeos. E a gente também não queria que nascesse... Obrigada! Eu sou de gêmeos. E a gente não queria que nascesse nem em dezembro, nem em janeiro, justamente por isso. Exatamente. Mas eu te entendo sobre geminiana, porque às vezes nem eu me aguento. Mas ela nasceu o quê? Escorpiana, que também não é fácil. Escorpiana também não é fácil. Com ascendente em gêmeos. Aí, o que adiantou? Não adiantou nada. Ela, tipo, mudança de humor? Por enquanto, até que tá tranquila. Tranquila. É, porque eu sou muito de menina. É. Muito de menina. Eu falo, gente, meu ascendente é Ares. Mas eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho nada de Ares. E eu sei que eu tenho muita lua em aquário e virgem. Então, não sei se o aquário dá uma equilibrada aí, mas eu sou, assim, essa pessoa, tipo... Um dia ama, um dia odeia. Exatamente. Uma hora eu enjoo, uma hora eu quero abraçar, entendeu? Infelizmente, eu sou... Eu tento mudar, mas é difícil. Meu marido fala, amor, pelo amor... Eu juro que eu tento. Às vezes, o Guilherme faz alguma coisa, eu já me... Aí, depois de cinco minutos, eu falo, ai, pronto, acabou. Passou. Louco, né? Esse negócio de círculo. Mas, tá vendo? A gente planeja, às vezes, né? Não tem muito. A gente não tem controle. Não tem controle. Acho que é isso que a gente aprende com a maternidade. Exato. E era pra ele ter nascido, dia sete... Assim, quarenta semanas, eu completaria dia sete de janeiro, né? Ele nasceu... E eu tava tendo contração, dia seis. Na verdade, eu não sabia, né? A minha médica, quando ela tava... Ela falou, babi, tá tendo contração. Eu falei, que demais. Estou no meu tampão. Era algo que eu queria passar, sabe? Por isso que eu nunca tinha feito isso nos outros, né? Sim. Então, foi tudo mais... Assim, mais perto da data dele realmente. Mas, quando foi pra decidir a data, eu comecei a chorar. Porque o meu marido criou dia dois de janeiro. Dois de janeiro, gente. Dois é puxado, hein? Como assim? Estourou fogo, o menino não... Estourou fogo, vai fazer festa. Não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, ah, não, Guilherme. Ele não, dois de janeiro. Porque ele sonhou comigo. Ele sonhou que eu tinha tido hemorragia. E tinha morrido. Caraca. Bizarro, é. E ele falou assim que foi um sonho muito real. Que ele falou que não sobreviveu nem a mãe, nem o bebê. Ai, que horror. Então, ele queria porque queria porque queria que eu fizesse dia dois. Só que eu não sabia disso, né? Porque ele não tinha me contado. Ah, é porque essas coisas a gente não conta, né? Não conta! Imagina! E aí, depois do parto, eu sei que ele tranquilizou. Aí, depois de maior tempo que ele foi me contar. Eu falei, mas por que você queria tanto dia dois? Ele, ai, por causa disso, disso e disso. Aí eu falei, ai, meu Deus. Graças a Deus que eu não fiz dia dois. Porque, gente, eu, sabe, nada contra quem nasce dia dois, mas... Mas é triste, né? Mas já que eu me programei pra isso, entendeu? Vamos, né? Enfim. Mas foi, os três foram cesáreas e... Ai, eu adorei. E foram tranquilas. Foram tranquilas. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de Cortes. Mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina. E tem também nas plataformas de áudio. Mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. Tchau, tchau, tchau.